Escolhi a turma dele, ele já tem turma Que menino, que é aquilo, os dois se beijando Mentira! O que foi isso? Eu disse essa Gente, eles põem foto da gal... Olha o maquiado Caralho! Olha isso! Que bonito! Eles botam foto nas pessoas Eles botam foto quando você vir... Minha gente... Isso foi quanto? Essas pessoas estão no seu arcústia Sim, todas Tem que ver pra você Nossa, que legal é ela! Caramba! Muito legal! Muito legal! Agora você faz aquela cara Nossa, mas você tá lindo nessa foto Você gostou? Gente, olha isso! Parece foto de não sei o que Olha essa foto! Esse é o Tom, não sou eu? Essa tá... Quem é Tom? Sérgio Não sou eu esse Não é você não? Não Quem é esse? É o ator do meu ator predileto Ah, eu acho que era você Eles sabem disso, né? Não, não, é o meu ator Parece Ai, o que você falou faz uma cara Ai, não acredito que minha gente Bechira É o meu ator pediço Da a minha testa Que eu acho que minha gente Tá... Eu acho que eu acho que minha gente